Então mano, é o que eu to falando Se você se propõe a fazer uma coisa com gosto E se você respeita o espaço onde você tá Você vai conseguir Agora o que não pode acontecer É alguém que tá vindo agora E querer se comparar a quem já tá mano E o que tá vindo agora dá um calote nos outros né É o rapazinho de São João Vamo pagar hein Vamo pagar hein Se não, ela tá vendo o que você tá fazendo comigo aí né Quanta, quanta É, toma um calote aí, toma um calote feio Fala só um valor De amigo Pô, no Fá Maior cara Perdi um amigo por causa de Fá Maior Me paga tá Fala mesmo Me paga Alô rapazinho de São João Você sabe o que eu to falando né Porra cara, tu falou o que eu ia falar Não, eu vou falar Tu falou que ia se comportar tá É, não, não Ele toca tantã ele Tome mais um vai pra tu ficar da boca dele Eu acho que eu sei quem é Ele toca tantã, mano Não, mano, não vou falar mais nada não Vou com umas filhas aqui Tom e Jerry né Tom e Jerry Ô rapaz Qual é a testa É Qual é a testa Ele me responde mais Me paga Qual é a testa Qual é a testa Qual é a testa Qual é a testa Não gosto pra espirrar não né É Agora eu me liguei Qual é a testa Eu falei ó Eu falei ó Bebi e falei Olha a testa aqui no sapatinho Me paga Me paga Me paga Você vai imaginar as crianças Bom, em São Paulo tem 90 Mano Eu toquei com o cantor Sal Lá em São Paulo Mano Bagulho estourado Aí ele cantou o sucesso do Rio Cantou o sucesso do Rio Tipo Intimista Pá Lá em São Paulo Clareou Mano Ele cantava o Catinguelê De 1991 98 97 E é loucura Lá em São Paulo O pessoal Cultiva muito o 90 Mas o 90 mesmo Que a gente talvez nem conheça aqui Uhum E ele ia lá Depois ele voltou Pô cara Tu falou do bigode Cara Fazer um projeto lá em São Paulo É Conexão Rio São Paulo Aí daqui é eu Binsá Initimbal Vitor de Souza Binsá Tô tomando a canceira É né Pô tá muito corrido ele cara Porra Olha os cara de lá Só dois que já fode tudo Ademir Fogaça e Chiquinho Santos Acabou Os cara foram certo Porra mesmo Dei tanto amor pra você Chiquinho Ademir Moncavaco Chora aí Vários outros irmãos Como é que vai cantar Com os cara desse mano Mano E o sucesso dos caras Não foram sucessos momentâneos São sucessos que eternizaram Aí como eu sou meio louco De samba de raiz De pá Eu cantei um samba Que o Demi Folgaça Nem lembrava mais mano Pô ele levantou da cadeira mano Carai que isso cara Eu não canto esse meu rap de samba É a música Do Malisa Do que vai e vem Mi maior Do que vai e vem Do que vai e vem Minha linda bonita Iéiá E no bambu é aquele que sabe e versar Nem lembrava mais de samba F pessoa P4 Palma da mão filho Do que vai e vem E po Palma da mão mano O barista Vocês escutam lá Que vai e vem Nele Ele levantou e me deu um abraço Karai eu nunca canto nesse música em roda de samba mano Porque eu gosto pra caralho Chequinho do Santos, mano Ele pegou o telefone Os grupos que ele gravou Ele gravou... Lembra de Pujadores do Samba? Pujadores do Samba Vantui, Preto Joia Dominguim do Estácio Jackson Martins E tinha mais um Tu falou Tu falou Paulinho da Cidade? Não, Paulinho da Cidade não Tu falou Preto Joia, Vantui Jackson Martins Dominguim do Estácio Tinha mais um Tinha mais um, cinco Tinha mais um Se tu botar aí, Pujadores do Samba Vai aparecer logo de cara Poxa, esse CD era foda Poxa, que meteu lá lá Poxa, que é foda Tem berço, né, mano Todo mundo bebeu nessa fonte É isso E o que que tu Tu falou aí do Do Que tu se inspirou Que eu já imaginava Que era o Tinha sido O Birani O Birani E o que que tu acha dessa Dessa galera nova aí que tá Sabe o que eu falo? Eles Vantui Jackson Martins Domingo do Estácio Põe uma cidade Esse aqui que eu não tô reconhecendo Então é esse O outro É esse aqui Domingo do Estácio Jackson Martins O preto joia Esse aqui Esqueci o nome dele, mano O que que tu acha dessa galera Que tá chegando aí E Tudo é repique, né, mano Eu fico impressionado Como eles fazem o pandeiro de repique Tantando de fazer de repique Eles só não fazem o recorde de repique Mas o restante Tudo eles fazem de repique O que que tu acha dessa galera nova aí, mano? Porra Dessa parte de percussão Eu acho sensacional Esse negócio de pandeiro repique Já vem lá de trás, mano É? O Alassie Que toca no 100% Já fazia Tanto que tô perdido? Há 20 anos atrás De Jair Como é gostoso Cair no samba Você terinizou, mano O Alassie De Jair Mildinho Com aquele pandeiro vermelho Sepacol Essa do De Jair Galina da Glória Não Isso é do Bota Fogo Porra Então, mano 98, né? É 98, 99 É o estilo, né, mano? Marquês já fazia isso Há muito tempo Repicava no pandeiro Então não é que fazer de repique Já é Cada um Tu defende então Cada um tem seu estilo Eu defendo Eu defendo, cara Eu defendo Porque os caras O moleque tão vindo Tem que deixar a base vir forte mesmo Tem que deixar a base vir forte mesmo Porque daqui a pouco A gente tá indo embora E eles tão dando continuidade Claro Tem que vir com humildade E sabendo Quem criou Quem fez As paradas Mas a gente tem que vir rasgando mesmo Eu dou o maior apoio Cada um tem a identidade, né? Eu dou o maior apoio, cara Entendi Pedrinho que tá tocando o Tchê Pandeiro Meu sobrinho Crianossa Chocotão João Duarte Que é o líder dessa geração Ó o concurso, João Porra Chiclete Chiclete Aí eu acho que a gente Aí outra parada Eu acho que a gente tem Isso, tem disputa Não Tchê 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 Tchê